Hoje vamos passar uma dica muito fácil, prática e rápida. Sim, nós vamos utilizar água de batata e de chuchu cozido como nutrientes incríveis para o crescimento e tornar as folhas de suas verduras ou raízes mais verdinhas. Vamos lá! Fica com a gente, curte, dê um joinha, inscreva-se nesse canal. Fica com a gente, curte, dê um joinha, inscreva-se nesse canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri